Meu amigo, você nunca deve deixar uma mulher te fazer de otário. Quando você vai conversar com o homem, sabe o que ele fala? Ah, fulana me deu mais atenção, tava sentindo falta na minha casa. Mas você falou pra sua esposa? É do que eu já escutei mesmo. Que as mulheres, tá? Não sei se isso é independente de sexo ou não, mas já ouvi falar que as mulheres têm mais dificuldade com isso. No sentido assim, elas esperam muito que o homem adivinhe no relacionamento. Já vi mulheres falando isso aqui. Falar assim, que ela fala, pô, você como mulher, você deveria falar o que você gostaria. E não esperar que o homem adivinhe. Que aí depois ela fica jogando na cara do marido que ele não fez o que ela gostaria. Isso acontece mesmo? Muito. Na verdade, o sexo feminino, essa parte de querer que adivinhe? Na verdade, acho que dos dois. Mas lembra que a gente falou que a mulher fala mais que o homem? É, dois. Entendeu? Porque quando a gente fala, por exemplo, de traição, tá? E daí o cara depois, sei lá, volta. Que eu já conversei com muitas pessoas que traíram. Seja da mulher ou o homem. Quando você vai conversar com o homem, sabe o que ele fala? Ah, a fulana me deu mais atenção. Tava sentindo falta na minha casa. Mas você falou pra sua esposa? Sério mesmo? Eu já tinha escutado o oposto disso. Não é só da questão de traiu porque é homem. Porque tem aquela frase, né? Mulher trai porque se envolve, o homem não, não precisa disso. Só que vários relacionamentos que eu peguei com traição, o homem falando que ele precisava ser... Não era atenção, mas... Desejado. 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 É isso, eu já vi mesmo. Isso. Tem uma outra palavra que é bem comum de falar, que eu vou tentar lembrar, mas é quase desejado. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Cortejado. Admirado. 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 É, cortejado é mais pra mulher, né? Mas eu acho que é isso. Admirado. A mulher não parou de... Porque fica, né? Ela lavou a louça, não sei o que, né? Só tá brigando. E aí não deixou, né? De cuidar. E aí veio uma outra pessoa e falou, nossa, que corpo. Não precisa de muita frase também, entendeu? Mas aí você pergunta, você falou isso? Não falou. Nossa, a gente conversou com a Lucy, né, meu vizinho, sobre isso. Ela trabalha só diretamente com homens. Ela fala que a principal dor dos homens, uma das principais, né, que tá num relacionamento, no casamento e tudo mais, é que eles sentem essa falta de... E às vezes o cara é, vamos dizer assim, porque pode ser que o cara seja um bosta, um banana, vamos dizer assim, beleza. Aí vai ser comum que isso aconteça. Mas em muitas das vezes, dos estudos dela, do cara ser realmente o que se espera de um homem, vamos dizer assim. Não o que se espera. O que um homem deve... O papel dele, compra o papel dele como homem. Imagina. E mesmo assim, essa mulher não esboça nada de desejo e admiração por esse cara e isso faz com que, tipo, o cara se sente zero admirado e valorizado, sabe, vamos dizer. E é algo que brocha o homem. Aí aparece uma mulher na rua dando, meu Deus, que braços e que não sei o quê. Não, já foi. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.